Organização Pradet resiste ao Fundo Moras Mental Rua, e é período de julho e agosto de Ané. Coordenador Programa de Assistência Moras Mental, Pradet, Nicolau Vicente Simenez, é o assunto do serviço do Fátim Manlewana Dili, terça-feira. Nicolau Simenez, Pradet, é o atendimento da deficiência mental, e é o atendimento da deficiência comunidade. Então, o período de julho e agosto de Ané, consegue identificar o fulano em rua, A gente consegue acessamento no feto-ídeo se a gente faz a aproximação. Se a gente consegue conectar o cliente feto-ídeo com a família, não se refere a acúteca ou a tratamento. A gente consegue tratamento, não reintegra a família, a comunidade de Ixadini, não se refere a feto-ídeo, não se refere a acúteca ou a tratamento do Ixadini. A gente consegue tratamento, não se refere a acúteca ou a tratamento do Ixadini. A gente consegue acúteca ou a tratamento do Ixadini, não se refere a acúteca ou a tratamento do Ixadini, não se refere a acúteca ou a tratamento do Ixadini. A gente consegue acúteca ou a tratamento do Ixadini. A gente consegue acúteca ou a tratamento do Ixadini, não se refere a acúteca ou a tratamento do Ixadini. A gente consegue acúteca ou a tratamento do Ixadini. A gente consegue acúteca ou a tratamento do Ixadini. A gente consegue acúteca ou a tratamento do Ixadini.